O mar, o sol e a flor Mas se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que pra mim Veja lá pra onde for É uma gente que é tão minha Que eu vou Que eu vou Que eu vou Quem não tem nada com isso Veio a vida e não amou Gente certa, gente aberta Só vou chamar Eu vou 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 O que você quer? O que você quer? E o que você quer? Obrigada.